Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha DJ Vini da Z.O. Tira a chota da reta Parecendo nadadora, essa piranha é da minha quebrada Parecendo nadadora, essa piranha é da minha quebrada Nada de peito, nada de puta, vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de puta, vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de puta, vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de puta, vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de puta, vai ter que agachar e me dar uma mamada Foi muita putaria, meu pai já tá bolado Então para, analisa, me olha e relaxa Vai descendo com o bundão, tela em baixo Para, analisa, me olha e relaxa Vai descendo com o bundão, tela em baixo Para, analisa, me olha e relaxa Vai descendo com o bundão, tela em baixo Para, analisa, me olha e relaxa Para, analisa, me olha e relaxa Vai descendo com o bundão, tela em baixo Onde você tá, meninas? É o que quer saber Aquele boquete hoje vai ter TBT Boquete assim, nunca mais achei Boquete assim, nunca mais achei A gente é cliente, não te recordei O beco do merda, não te encontrou Boquete assim, nunca mais achei Boquete assim, nunca mais achei Adversante, não te encontrei O beco do merda, não te encontrei Mais de oito horas da manhã, tô chegando em causa dessas horas Oi Yuri, onde você tava? No portão te esperando lá fora Era mentira, eu tava na vacuna e eu ia no fora E no maluco de redor Tô na perda, descendo esse louco no roçane Cacando em cima da pistola Tô na perda, descendo esse mal da pistola Tô na perda, descendo esse mal da pistola Tô na perda, descendo esse louco no roçane Cacando em cima da pistola Maximilante da pistola Lagoa, descendo esse mal da pistola Tô na perda, descendo esse mal da pistola Tira a chota da reta Eyyy Vai incomputa Que manda até pursuing speak Yuri,ki si ou qui SCA 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 SCA